É hoje, dia de final, tem grito de é campeão daqui a pouquinho. Então fique ligado, você já sabe que aqui na EA Sports você não perde nada, tudo ao vivo pra você. Alô galera ligada na EA Sports, é hoje, grande decisão. Eu sou o Gustavo Vilani e tem ao meu lado o Caio Ribeiro nos comentários da grande final. É Flamengo contra o São Paulo. Hoje a gente vai ter a abertura oficial da temporada de futebol. Os times entram em campo brigando por um título, já com muita pressão pelo resultado. Então a gente pode esperar uma boa disputa entre as duas equipes pra ver quem fica com a taça. Vão ser 90 minutos intensos e de bom futebol. E é assim que o Mencão começa o jogo. Equipe armada no 4-4-2, Caio Ribeiro. Eu gosto desse esquema desde que a equipe jogue de maneira compacta, com as três linhas muito próximas. Aí acho difícil de ser vazado. Muita pressão na bola pelo campo todo, forçando o erro do adversário. Geralmente é assim, Caio. E acho que eles não têm que mudar agora. É o que indica a escalação e o que vem dando certo na equipe. É o que vem dando certo na equipe. Valendo! Na EA Sports apita o árbitro. Começa o jogo no estádio Olimpídeo. No mano a mano pra fazer! Passa longe, sem perigo. Veio a bomba de fora da área, o Caio. Arriscou de longe, pegou com força, mas faltou precisão. Essa não levou perigo. A nova contratação estreia hoje. Vem pra brigar por posição, Caio. Vem sim, Vilani. E é importante testar as variações no time. Ele chega pra isso. É um belo nome pro ataque. Tá todo mundo esperando um gol atrás do outro. Mas vamos com calma, Guga. Se ele... Impedimento! Por muito pouco, a chance era boa. Dá o bote e tira a bola. É, dera. Sangue frio pra dar o carrinho na área sem falta. Tem campo, vai conduzindo. É falta! Carrinho desgovernado, falta complicada. Cartão amarelo, Caio. Era pra amarelo, sim. Cartão bem aplicado. Ficou fácil de marcar. Falta clara no carrinho. A falta é cobrada na área. Afasta o cruzamento. O lance era perigoso. Fica sem a bola. É pra desempatar. Atenção! Gol! Sai o primeiro gol do jogo. 1 a 0. No replay, dá pra ver bem como ele soube encontrar o espaço pra fazer o gol. Foi muito bem no lance. Não tinha como pegar essa bola dali. 1 a 0. Vai recomeçar o jogo. Tem espaço. Dá pra avançar. Pegou! Salva no Banda Mano. Era um gol certo. Incrível a defesa do goleiro. E o técnico tá ali agitado na beira do gramado. Não esconde a decepção por essa bola não ter entrado. Seria o gol de empate, Vilani. Afasta, arrepia o escanteio. Tem bola pro gol. Pega o goleiro. Seguro no lance. Gol! E é de quem estreia, Caio Kiddia! Pra passar o recado. Não vim passar o tempo, não. Não vou ser coadjuvante. Vim pra fazer a diferença. 1 a 1 no placar. Jogo aberto. Chega bem. Acaba com o ataque. E é de... É de... Troca de passes no campo de ataque. Eles vão tentando envolver a defesa adversária. Tem espaço de sobra pelo lado. Olha só o desempate. Que espetáculo de bote. Ele desarma e fica com ela. Desarma, só na bola. Vem com a bola no pé. Bola cruzada. Quem é que chega? O árbitro aponta. Tiro de meta pro goleiro bater. Olha só, no replay. O gol que vai dando empate. A EA Sports mostra pra você. Veio a bola na área. Ele mandou no cantinho esquerdo. Cabeçada como mando manual. É de... Dá o bote. Toma a bola. Leu bem na jogada. Intercepta a bola. É pra passar a frente. Pra fora. Que perigo. Que chute foi esse. Passe interceptado. Boa leitura de jogo. O chute foi de média distância, mas ele fuzilou o goleiro. Não deu tempo dele reagir. No replay, a gente vê como ele pega bem na bola. Que pancada. Dois a um no placar. Dois a um no placar e a bola volta a rolar. Ele carrega. Ele carrega bem para o ataque. Toma. Na boa só a bola. Eles ficam com a bola. Eles ficam com a bola. Pode vir o cruzamento. Pode vir o cruzamento. Liso passou rápido. Não sei, mas eu achei que a atuação dele foi boa no primeiro tempo. Individualmente, ele foi até bem no primeiro tempo, Guga. Mas a derrota do time até aqui, ofusca um pouco o que ele produziu. Ainda dá tempo de reagir. Autoriza o árbitro, a bola rola, começa o segundo tempo. Vamos para os 45 minutos finais. Vem tranquilo para a defesa. Éder. O Tottenham formalizou seu interesse no jogador e conseguiu uma contratação. Já foi anunciado. Que presentaço para a torcida, Vilani. Bela defesa, espalma para longe. Pressionou bem e cortou. O zagueirão ficou para trás. Boa recuperação. A posse de bola é deles. Não deu para a marcação. Ele passa batido. Afasta a defesa. O cruzamento era perigoso. Olha a chance do contra-ataque. Éder. Antecipou muito bem. Fez o corte. Atenção. Bateu. Vai bem o goleiro. Defende. É escanteio. É escanteio. Boa chance para empatar. Substituição. Vale tudo para reagir na etapa final. Atenção. Escanteio na área. Tira mal a bola do cruzamento. Segue o ataque. Chance para o cruzamento. Intercepta e mata o ataque. Está livre. Pode descer pelo lado. Faz o corte para dentro. E de boleio. A chance era boa. E já tinha impedimento. Caio. Tocou. Recuou para o goleiro. Tem que caprichar mais em lances como esse. Vila. Temos substituição. Não falta muito. O placar está bom. Vai tentar garantir a vitória. O professor. Vai avançando com a bola. Manda. Na segunda. Trave. Sem perigo. O lance parecia bom. Mas o cruzamento acaba com o goleiro. Faltou a tensão. Devolve a bola de graça. Porta a defesa. Olha o corredor por ali. Saiu bem. Pega a bola. Sem problema. Está em posição para cruzar. Bom bote desarma. Escanteio. Tem alteração na etapa final. Estão atrás. Querem a reação. Vamos ver. Escanteio cobrado. Atenção. Salva a defesa. Sacaio. E essa é para comemorar como gol. Vilani. Salvou o time. O árbitro apita. Falta. Carrinho imprudente no mínimo. Cartão amarelo. Está pendurado. Vamos jogar em cima dele. Errou o carrinho. Pegou o adversário. Falta bem marcada. A alteração. Sangue novo. Para manter a vantagem no placar. Atenção. Vai puxando o ataque. É desarmado. Ela sai e ganha o arremesso. Vai fazer. Para matar. Interceptado. Foi bem. Mata o ataque. A torcida mostra toda a festa. Apoio. O time ganha. E eles querem mais. É linda a festa aqui no estádio. Com certeza estão empurrando o time. Defendeu. Sobrou o rebote. Gol. Já são dois na conta. Quem é que para, para, não para, nunca. A primeira defesa foi muito boa. Mas ninguém apareceu para tirar a bola no rebote. Por isso o gol acabou saindo. Está aí o treinador e agora bateu o desespero. O time está perdendo o feio. A marcação está errando demais. Bola rolando. Bola rolando. Bola rolando. 3 a 1 no placar. Chega, divide. Manda pela lateral. É arremesso. Posição boa para cruzar. A bola vai para o gol. Ele perdeu. Cai o CNBet no gol. Botava fogo no jogo. A diferença cairia para um gol. E eles iam com tudo para frente. Não pode perder, Vilani. Faz o simples. Faz o certo. Tira com segurança. Desarma. Sola a bola. Esse é Patrick. Para diminuir. Atenção. Rebate o goleiro. Atenção. Tem sobra. Gol. E ele mete fogo no jogo. Ainda dá para empatar, Caioba. Voltaram para o jogo nesse finalzinho, Vilani. Vão com tudo para cima agora. A batida cruzada dificultou a defesa. E o gol acabou saindo no rebote. Faltou a defesa estar mais atenta no lance. Não perca a ponta. 3 a 2 no placar. Termina o jogo. Para fazer valer o mando de campo. Vitória para a conta. Esse gol da vitória no final só veio para coroar a garra do time durante todo o jogo. Bela vitória. Que jogo. Que atuação dele, Caio. Ele jogou muita bola, Vilani. Meteu dois gols para ajudar a dar vitória para o time. Com certeza vai com a sensação de dever cumprido para o vestiário. Tem espaço. Dá para avançar. Antes de mais nada, muito obrigado por parar para conversar com a gente. Tchau. 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 Obrigado por responder às nossas perguntas.